Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nery Jr. e vou analisar com vocês hoje uma grande partida do Stockfisher e o LC0, esses grandes engines que dominam o mundo na atualidade. Eles fizeram um match eletrizante entre os dois. E um dos amigos que acompanha o canal pediu para me analisar essa partida. Realmente a partida é uma partida muito interessante, muito complexa, muito complicada. E eu vou trazer essa análise hoje tentando trazer o lado humano. Geralmente essas partidas do nível técnico de máquina é muito cálculo bruto. E eu vou tentar explicar um pouco mais da lógica dentro do possível. Então vamos à partida. A partida começou com o Stockfisher B4, Cavalho F6, C4, B6, Cavalho F3, B6, G3 e aqui nós entramos em uma índia da dama do fianchetto. É uma cara ali de catalã também. E aí jogou Bispo A6, aqui é tudo teórico, B3, B5, já buscando aqui igualar o centro e causar um conflito. Essas são ideias típicas dessa abertura. Bispo G2, detoma C, Cavalho F5, o Cavalho F5 é para poder explorar. E aqui o preto joga Bispo Cheque, esse é um lance teórico também. O branco respondeu, Re F1. Vejamos outras defesas, né? É um lance muito estranho já usar o Rei, perder o Roque, né? É um movimento estranho. Como eu falei, é teórico, vocês vão ver aqui em sequência. Vejamos a opção Cavalho D2. Se jogar Cavalho D2, o preto toma de dama, tem a torre e o cavalo ameaçado. A torre de A1, o cavalo. Apesar da torre estar caindo, o preto toma a torre A1 e ainda tem as ameaças de C3, fora o cavalo aqui que está caindo. Então, complicação pura, mas o preto está melhor nessa posição. Aqui o preto estaria melhor. Cavalho D2 não funciona. Se jogar Bispo D2, tem uma curiosa variante para o preto, que é a variante peão. E caso o branco venha jogar, tipo, o Bispo toma Bispo, como exemplo, joga B2 e vai capturar a torre fazendo o branco. Então, confusão total, praticamente aqui. O jogo de computador, pessoal, é cálculo bruto. O cálculo é milhões de lances, né? A capacidade de cálculo da máquina é muito grande. Então, a partida inteira ela vai ser cheia, recheadas de ideias como essa. Então, geralmente, que é o Rei F1, apesar de ser um lance estranho, eu estou capturando a torre, mas eu saio de todas essas confusões. Eu não permito a dama tomar em D4, então não tem esses contra-ataques do preto. E, basicamente, a um nível mais avançado, eu preciso ter o Rei em segurança. Não é, basicamente, que Rei em segurança significa fazer um Rock. Então, digamos que se eu conseguir pôr essa torre em jogo, se essa torre jogar e meu Rei estiver seguro, está tudo resolvido. Não, basicamente, tem que ser o Rock. Vocês vão ver, no decorrer da partida, o Stockfisher faz um exemplo do estilo que eu estou dizendo. Aqui, após o Rei F1, o teórico é bispo D6. A ideia de bispo D6 é muito simples. Caso eu tomar essa torre com bispo A8, segue bispo E5 e não pode retomar a peça. Porque, nesse momento, cai a dama branca. Caso tomar, o branco perde a partida. Então, esse recuo de bispo D6, entregando essa torre, é por causa dessa ideia. E, se o bispo toma lá, o bispo toma, além de não poder tomar, o preto ainda está ameaçando duas coisas na posição. Está ameaçando o bispo, toma D4. Essa torre também vai cair, assim, material. O branco poderia pôr um cavalo na frente e entregar o cavalo, mas vai perder material. Estaria perdendo, no mínimo, duas peças por uma. No mínimo. Vamos supor aqui, eu vou voltar o bispo. Para F3, já pensando em pôr o Rei e G2. E aí, o preto toma lá, está caindo à toa. Formas de defesa. Seria, exemplo, cavalo C3. E aí, o preto já toma a segunda peça. Ou seja, eu tomei um cavalo em E5, né? Eu tomei um cavalo em E5 e tomei um cavalo C3. Eu tomei duas peças pela torre. E aí, duas peças pela torre é vantagem para quem pegou duas peças. Então, o branco não poderia fazer uma variante dessa. Então, após o bispo D6, o Stockfisher jogou o cavalo e toma C4. A ideia teórica é desvia dessa ameaça preta. E a torre está caindo lá ainda. Aqui, jogou o cavalo D5. Ainda estamos no momento teórico. E aqui, o Stockfisher jogou um bispo D2. Essa posição já foi jogada por muitos grandes mestres. Incluso, teve uma partida famosa, Kasparov e Boris Gelfa, né? Com E4. Kasparov jogou E4 e, posteriormente, venceu essa partida. E aqui, o Stockfisher jogou o bispo B2. A partida seguiu com o cavalo C6. Agora, estamos desenvolvendo as peças com mais calma, sem tanta confusão. E aqui, o Stockfisher joga um interessantíssimo H4. É um lance muito difícil de compreender. Eu acho que, realmente, é um lance da máquina, no sentido de cálculo extremamente profundo. Na minha opinião, ele teve duas funções. A prevenção de um Dama G5, que seria uma expansão da Dama das Preta. A Dama Preta fica ali meio fora de jogo. Pode vir para E6, mas é F6. Mas tem um lado estranho aqui. E G5 era uma casa atraente, assim, para a Dama entrar em jogo. Tem que ter um motivo, né? Não estou vendo um motivo. Mas é uma possibilidade futura. Além dessa ideia de prevenção, vocês vão ver que, várias jogadas mais tarde, esse lance foi fantástico. Porque ele vai dar apoio para um ataque no Rock Preto. Foi um lance fundamental para essa brilhante partida, linda partida. Foi um lance fundamental. Realmente, muito legal o que aconteceu aqui. F5. Muito lógica a ideia do Preto. O F5 é prevenir o E4, né? Como Kasparov jogou na partida entre o Manos, né? Ele jogou o F5. Stockfisher jogou o cavalo de B e D2. E o cavalo de B e D2 está apoiando a ruptura E4. Rock das pretas e rei em G1, claramente, para tirar o rei da linha do cavalo, preparando a ruptura E4. E acreditem, acreditem, esse momento, o branco está rocado. Todos os problemas foram resolvidos. Por quê? Esse peão vai ser apoio para o ataque, então essa torre vai ter função na partida. E, como eu falei, nem sempre rei seguro significa rock. É um nível mais avançado. Nem sempre tem que rocar. O rei tem que estar em uma casa segura. E essa casa G1, o rei está muito seguro. Ele não vai levar nenhum ataque e não vai atrapalhar nenhuma peça. Então, muito legal essa ideia. Rei G1, B5, atacou o cavalo, trocou no bispo, tomou de peão e E4. A ruptura que nós aguardávamos acontecer. F toma, cavalo toma E4. E aí jogou D7. Jogou o movimento D7. E, nesse momento, o branco joga cavalo G5. E essa ideia de cavalo G5 foi uma das funções do movimento H4. A capacidade da máquina é absurda. Então, eu acredito que ela deve ter calculado as milhões de possibilidades dela lá. E ela viu que essa possibilidade era muito agressiva. E gerava vários ataques em cima do rei preto. E após H6, mostrando o porquê que essa ideia foi, assim, genial, né? No caso de máquina, não tem uma palavra que eu vou definir. Dama G4. Não pode tocar no cavalo, não pode capturar. Porque, caso capturar o cavalo, vai seguir bispo toma D5. Já recuperei a peça sacrificada. O cavalo, às vezes, já recuperei a peça. Porque, se tomar, cai a dama. Então, não posso fazer isso. Se não tomar, é fazer um outro movimento. No caso comum, torre de A8. Trazendo a última peça fora do jogo aqui. Para a partida. O bispo também, eu acho que está sem função no momento. Mas, trazendo uma peça fora do jogo. Para a partida, simplesmente, H toma G. E aquela torre ficou um monstro. E meu rei está super seguro aqui em G1. Olha que interessante. Depois de vários lances, como que clareia a posição. Muito, é muito, assim, fora do normal ver uma partida dessa. Muito fora do normal. Aí, seguiu, então, na partida. Após o H6, Dama G4. Seguiu em torre F5. O preto não aceitou. Porque sabe que ficaria com temas de mate. O cálculo do LC0. Ele viu que seria decisivo. Então, aí, após esse torre F5. Stockfish jogou torre 1. Sacrificou o cavalo de novo. Fantástico. O cálculo aqui, novamente. Aquelas coisas, assim, sobrenatural. Os cálculos aqui. Porque se tomar o cavalo. Segue um Dama Toma Toro. Dificílimo calcular essa posição. É um nível humano. Porque após peão toma Dama. Cheque. E após esse cheque. Se o rei for para H7. Segue. H toma cheque. Só tem a casa G6. Torre cheque. Se rei tomar o peão. F4. Rei G4. E mate. Cálculo, novamente, absurdo. Fora do normal. Temos outras variantes. Quando Dama toma torre. E eu não vou tampar de Dama, né, pessoal? Momento algum. Pedir. Se eu jogar um rei F8. Vou jogar um rei F8. H toma e já tem umas ideias de mate aqui. E aí começa a clarear. Começa a ver que tem sentido. Começa a ver que tem sentido de mate. Se jogar G6 para salvar. Para o rei ganhar o ar aqui. Que era a única opção que existia. Torre cheque. Rei sobe. Torre toma torre. E nós temos aqui duas peças menores contra duas peças menores. E nós temos duas torres contra a Dama. Ou seja, na pior hipótese, o branco já igualou o material com uma pequena vantagem. Porque duas torres pela Dama é uma mínima vantagem. E par de bispo contra bispo e cavalo. É outra pequena vantagem. E aí nós temos a vantagem ainda posicional. Que é um rei exposto contra um rei seguro. Ou seja, vantagem decisiva aqui para o branco. Então, realmente, o movimento é RH7. H toma G5. Rei G6. Torre cheque. Deveria-se, então, entregar a Dama. Devolver o material. Dama toma torre. Bispo toma. E no comparativo material, temos torre e torre. E aquele par de bispo contra bispo e cavalo. Uma pequena, assim, mínima vantagem branca. Com muito jogo ainda, né? Com boas possibilidades dos dois lados. Então, teria essa ideia. Ou seja, nesse momento, quando joga o torre 1, novamente, é um cálculo absurdo. Então, esse torre 1 exclama, lance maravilhoso. Cálculo muito, muito poderoso novamente. O preto jogou. O cavalo F6 aí atacou a dama, expulsou. Não aceitou o sacrifício. Dama E2, bateu em E6. Torre 8, defendeu o ponto, né? Quando joga a torre 8, novamente, o cavalo está ofertado aqui. Se o preto captura o cavalo, segue essa seguinte variante. Bispo toma. Dama toma. Dama por E6. O rei tem que sair para H8, né? Ou H7. Basicamente, seria essa ideia. Porque depois de dama toma, o rei saiu. Na pior, já teria essa ideia aqui de tomar o material. Já teria uma torre caindo, certo? Mas melhor ainda, pessoal. O rei está mal. Então, H toma já seria outra pressão imensa em cima do rei. Segundo o cálculo do computador, D5 é melhor. A ideia de D5 é desviar até de um possível dama toma torre. Que salva a posição, né? Não levaria mate, porque ia assumir essa ideia. Então, D5, ataquei a dama com um simples peão. A dama toma e agora toma. Seria só essa invenção de ordem aqui. É cavalo H7. Seria uma das ideias de defender o possível mate. E aí tem a sequência forçada do computador, que é bispo por G7. Tem um lance bonito. Eu analisei a posição. Eu gostei muito do dama H6. Também é bem legal. Está cravado. Ameacei mate de dama. Ameacei mate de dama e torre. Fantástico o nível tático e nível de confusão dessa posição aqui. Muitas possibilidades. Fora o G6 que está entrando, né? Fora o G6 aqui. Então, seguiria esse. Bispo toma G7. Rei toma. Dama H6. Rei F7. Dama toma. Rei F8. G6. Já estou ameaçando mate em 1 aqui. Na pior das hipóteses, né? Se essa torre sai, tem mate F7. Tem dama aqui. Tem muita ameaça em cima do rei. E não vai sobreviver. Ou seja. Então, após essa volta de dama e 2. O preto não pode aceitar o cavalo. Então, ele tem que jogar aqui o lance torre 8. O absurdo disso tudo é porque quando eu joguei aqui o torre 1, né? O movimento aqui torre 1. Eu tenho que ter calculado tanto os lances todos que nós calculamos aceitam o cavalo agora. Quanto essa variante inteira de dama e 2. Ou seja, né? Cálculo. A alin, né? Não tem nada a ver com o mano aqui. Totalmente fora do padrão. Tem que ter calculado duas variantes absurdas aí de 6, 7 lances, né? Absurdas a posição. Fora, fora do normal. Então, jogou torre 8. Cavalo E4. Enfim, o branco tirou o cavalo daquela confusão imensa. Seguiu o cavalo D5. Bispo H3. Atacou a torre. Recuou. Bispo G4. Bem fuleirinha a ideia, né? Melhorou no bispo, né? O bispo, nesse momento, ele tem só essa função. Quando ele vem para G4, ele ganha duas funções. Muito sutil, né? O lance, muito simples e deu muito mais poder à peça. Seguiu, torre dobra, tentando defender o ponto fraco. Torre H2, esse lance também é um lance muito profundo, né? A ideia do torre H2 é que a torre ganhe também opções na frente aqui de dobrar. Depende das variantes. E se fizer um raciocínio profundo, o branco tem completamente todas as suas peças bem posicionadas. Então, o bispo está jogando muito bem. O cavalo está bem ativo. O bispo de B2, além de fazer um papel defensivo, tem um papel de ataque mais tarde. A dama e a torre fazem uma bateria de pressão em E6. E o que falta para o branco colocar em jogo, agora que não tem mais o sacrifício, é a torre. Então, torre H2, fantástico. Porque essa torre pode entrar no jogo via aqui F4, né? Ou como exemplo. E ela pode jogar G2 também e apoiar G4, G5, essas loucuras, né? Então, é bem interessante essa forma de pôr a peça em jogo, né? Muito bacana esse torre H2. Dama D8, o preto está se virando. Tirou a dama da linha aí do bispo. O F3 é um lance sólido. Vocês vão ver como esse F3 tem função mais na frente no jogo. E dá uma vida aí para a torre. Como eu falei, a torre agora passa para o jogo. O cavalo recuou, está manobrando. Dama C2. Agora a torre deu vida, né? E tem umas linhas aí de dama ali. Não descartando o antigo cavalo G5, né? O sacrifício passado. Ele não está descartado. O bispo C8 pôs mais uma peça na defesa do ponto E6, que é a debilidade do preto da posição. É o peão fraco, que o branco está mirando. E, novamente, além de ter melhorado a torre, ela continua com a mesma função. E o cavalo volta a incomodar muito as pretas. O cavalo G5 não pode ser capturado, porque se for capturado, H toma e está faltando peça preta para ajudar o rei. E está levando umas ideias de mate. Esse caso G6, porque estou levando dama aqui, aí dama toma e é fatal. Muito ataque em cima do rei. Do rei G7, o simples dama H5 já está com ideias muito poderosas em cima do rei. E, no mínimo, vai cair uma boa quantidade de material. Então, nesse momento, o pós-cavalo G5 seguiu o cavalo F6. O preto recusou novamente o sacrifício. Não pode aceitar. Bispo H5, lance fortíssimo também. Bispo H5. Incomodando a torre, o cavalo não pode tomar o bispo, que é dama, cheque, seguido de rei lá, seguido de mate. Então, bispo lá foi um lance também muito legal. A torre tenta se salvar. Bispo G6, manobrou. O cavalo não pode ser aceito, porque está tema de mate. Se aceitar, H toma, cavalo sai, seguido daquele mate clássico, né? A ideia mate clássico aí de dama e bispo ali. Então, não pode aceitar o cavalo. Então, depois de torre F8, bispo G6, o preto jogou o cavalo A6. Está tentando aí o possível, sei lá, manobrar o cavalo para C7. Ou o cavalo D5, essas coisas aí lentas, atacar a dama. Ou seja, o preto está mal, ele está sem plano. Plano branco é esse ataque mortal aí. Dama D2, fez uma manobrinha com a dama. Jogou B4. Novamente, se o preto aceita, nós caímos no mesmo tipo de mate que eu havia citado. Seria a ideia de torre lá, porque o cavalo está caindo. Então, se o cavalo sair, a ideia de torre cheque, dama mate. Mais tarde em H7. Mesmo tema passado. Então, dama D2, jogou B4. Seguiu G4. Novamente, estamos na mesma situação. Não pode aceitar, porque H toma. O cavalo não tem casa boa. Se voltar aí, sei lá, vai levar o mesmo mate toda hora. Ou seja, está repetindo o mesmo padrão de mate ali. Então, G4, o branco está partindo para cima. Atacando com o próprio rei. Isso, com o próprio rei exposto. Isso é uma característica de jogo de computador, pessoal. O ser humano, ele vai fazer isso aqui, mas a pressão psicológica que ele vai sentir. Uma peça caindo a todo momento. Eu correndo o risco de ficar com a vantagem material, desvantagem material. E o risco de eu estar expondo o rei é muito grande. Então, o computador, ele não tem nervos. Ele não tem psicológico. Então, para ele, ele calcula lá o que deveria, né? Pegando o lado psicológico e pondo o lado só cálculo, né? Só olhando para a posição. Isso é sobre o humano, né? Isso não dá. Então, jogou aí cavalo C7. Tomou o peão. Basicamente, o branco foi lá e tomou. Nesse momento, nessa tomada do peão, o preto fez cavalo de F, D5. Se tomar H, tem novamente muita pressão. Porque H toma. Se o cavalo é 8, novamente, D2. E não tem jeito de defender o mesmo mate que a gente acabou de ver. Não tem como. Cai na mesma posição, apesar da dama ter ido dar uma voltinha ali e capturado no peão. Continua com a mesma ideia. Então, seguiu o cavalo de F, D5. Bispo, cheque. Rei H, 8. E o mesmo D2. Novamente, após cavalo F4, o preto aqui não pode aceitar do mesmo jeito. Porque, nesse momento, tomaria de H e aí tem, no mínimo, um descoberto monstro com a mesma ideia de mate. O mesmo tema, ataque recorrente na posição. Então, jogou cavalo F4. Bispo, B1. Salvou o Bispo. Agora aqui não pode tomar mesmo, porque aí, né? Já é com o cheque tudo forçado. E ganhou a possibilidade até do mate aqui, daquele xilingue, né? Igual algumas pessoas falam aí, né? Ganha essa possibilidade aí. Bispo, B1. O preto jogou o Bispo, B6. Cavalo H7, né? O cavalo foi fuçar a posição do preto lá. Lanços totalmente fora do normal. Torre F7 e G5. Essa entrada do cavalo, essa entrada na posição, liberou G5 para o peão ir avançando e ir para cima do rei. É engraçado ver, assim, como que as peças vão entrando na posição, né? Torre F7, G5, cavalo H5, G toma H6, peão toma. E nesse momento, o preto está ameaçando duas por uma. Está ameaçando capturar o cavalo. Bispo toma e rei toma ou torre toma, né? No caso, está ameaçando duas por uma. O branco aqui joga D5, cheque. E5 para fechar o cheque. E um incrível dama por H6. Dama por H6, segue a partida. Torre toma e torre toma E5, né? Mostro essa sequência. Porque para jogar esse lance, dama toma H6, tem que ter calculado torre toma E5. Porque se jogar um movimento muito comum, como o movimento bispo toma, torre toma, simplesmente o preto capturou duas peças pela torre. Foi um bispo e um cavalo pela torre. E dá até uma esfriadinha no ataque branco. Porque vai faltar um pouco de peça agora, nesse momento. Então, quando o branco jogou esse, estava calculado torre por E5. Monstro abrindo linhas. Porque caso o preto jogue nesse momento, torre por H, segue uma sequência totalmente fora do padrão que é. Torre toma H5, cheque. Torre G7, única. E torre G2, nossa, fora do padrão totalmente, ameaçou o mate em dois nessa posição. Ou seja, vamos voltar e vamos passar com calma. Para não ficar... Eu sei que já está complicado para não ficar tão, né? Depois desse torre toma, se jogar o torre toma dama, torre toma, cravou, com cheque, é obrigado o torre toma... É, tampar de torre G2, torre toma, torre, cheque. O rei sai e entrou na frente da bagunça aqui, bispo F6. Confusão total essa posição, confusão total. O rei sai e toma a dama. Nesse momento, a partida entra no final. No caso, eu vou tomar mais um peãozinho aqui de pretas, né? A partida entra no final de par de bispo contra bispo cavalo e torre. Só que o branco tem quatro peões contra dois das pretas. Ou seja, aquela imensidão de complicação para entrar no final desse. Essa é uma das possíveis variantes, né? Ou seja, continuando. Então, nesse momento aqui, torre toma e cinco, né? O preto não aceitou. Ele jogou torre de EG7. Porque se aceitasse, cairia naquele final. Que pra um nível de máquina ele iria ganhar com dois peões a mais. Torre G2, né? Tá pendurando a torre. Se o preto tomar a dama novamente, segue a mesma ideia. Tá na mesma posição, idêntica. Caiu na mesma posição. Seguiria a confusão total. E cairia nesse final aqui com torre H7. Tá caindo G7. Se dama B6, o rei sai. Se a dama vai tentar ajudar aqui na defesa, a torre toma. E a dama não pode tomar porque cai no final de Bispos com cinco peões contra dois. Totalmente perdido por preto. Muito fora do normal essa posição. Muito fora. Então, gente, esse cálculo aqui de dama toma H6, se os outros já foram absurdos, fora do normal, esse foi fantástico, fantástico. Realmente aqui mostram porque os computadores têm esses elos, esses rankings do sul, 3.500, 3.400. Porque essa capacidade aqui tá fora da capacidade humana. Aqueles cálculos anteriores ainda, jogadores aí, campeões mundiais, top mundo, essas coisas, ainda, digamos, que eles poderiam ver a sequência ali perfeita, completa. Acho que ainda é possível. Agora aqui já foi fora do ser humano. Aí já não dá. Ainda mais, eu gosto de citar uma referência do Spilman. Ele falava que um sacrifício que ele fez, ele fez um determinado sacrifício na posição, e ele falava, esse sacrifício, em uma partida por correspondência, tecnicamente seria refrutado. Mas em uma partida que teria aqui uma média de 18 lances pra uma hora, 20 lances pra uma hora, jamais o ser humano iria refrutar esse sacrifício. tende a partida sempre ser, sempre resultar numa vitória. Ele falou mais ou menos nisso, eu acabei trocando aqui com as minhas palavras, mas é uma citação dele que ele fala mais ou menos isso. Ou seja, que de anti-humano, com o tempo no relógio, com pressão, com tudo, a pessoa não vai refrutar. E isso que faz os computadores serem mágicos, porque eles não têm essa questão do tempo pra eles, é o mesmo, não importa, porque o cálculo lá deles é milhões de lances por segundo. Eles não têm psicológico, não importa se tem um adversário ou se tem 100 em volta da mesa. O computador é o computador, ele não tem um lado humano, esse lado sensível. Então, após esse lance, aqui só pra conferir isso, após esse lance torre H7, torre por E5, foi jogado na partida o torre de EG7, torre G2, que foi o sacrifício lá, muito louco lá na posição, e aí seguiu essa tomada, tomou a dama, torre por H5, cavalo E8, bispo G7, cavalo toma, torre toma, rei sai, e caiu no final, né, que eu tinha mostrado um pouquinho antes, e aí o computador, ele não jogou o dama F6, ele jogou o dama B6, e H1. Porque ele já sabe que se ele vier com a dama aqui defender, é um final perdido, então ele prefere sair com a dama, e aqui com chances de dar um cheque perpétuo, né, a um nível humano, essa dama que ainda pode incomodar muito o rei branco, e quem sabe possibilitar um cheque perpétuo. Vejamos a sequência que continuou, ele jogou um rei F8, tirou aí da cravada, não tem muita opção preto, tomou de torre de G, dama G2, como eu falei, está buscando, quem sabe, um perpétuo, ganhar alguma peça, alguma coisa desse tipo. O Stockfish jogou o bispo E4, protegia o F3, D5, o bispo está em uma posição sólida, seguiu, dama cheque, tampou de torre, H4 aqui está defendido, então não tem como dar cheque, está complicado, jogou dama E3, torre H5, é muito fora de um padrão normal, porque a torre na sétima geralmente controlando é um fator importante. Estou falando em tomar o peão e entregar para a dama, não, estou falando que a torre controla o rei. Rei E7, torre G7, cheque, rei sobe, torre cheque, rei desce, torre cheque, rei lá agora ficou a posição na sétima cortada, e torre F6, o rei G8 ali está na esperança de alguma coisa, está defendido pelo bispo, torre 6, ameaçou mate em 1, dama cheque, rei H2, dama cheque, rei H3, e bispo cravo. Pessoal, absurdo esse cálculo, porque esse torre 6 aqui, essa ideia aqui, ela foi calculada, não iria cair essa posição sem querer, ou seja, o branco, ele está entregando a torre, e basicamente vai entrar em um final agora, eu vou tomar aqui de bispo, vai entrar no final de torre e bispo contra dama, onde o branco vai conseguir avançar esses peões aí, criando problema no rei preto. Isso a um nível humano é fora da realidade, porque a dama dando mil cheques aqui, a pessoa gastaria muito tempo, muito tempo no relógio, estaria muito nervosa, pelo que está acontecendo, é muito fora do normal. Dama B6, torre C8, RG7, E7, está uma casa da promoção agora, ou seja, se tivesse tomado essa torre aqui, teria caído nessa variante, foi jogado dama F1 primeiro, RG4, aí tomou a torre e caiu na variante próxima, agora tomou a torre e o peão tomou. Dama cheque, Rh5, Dama G3, torre F7, Dama E5, cheque, está querendo ganhar o peão através do cheque, bispo F5, defendeu tudo, Dama D5, mantendo a cravada, ameaçou F3, o rei saiu, de um possível cheque, que apoiou o bispo, o preto não tomou, porque se tomar, leva aquele descoberto bobinho, cai a dama, ele foi lá e deu outro cheque, defendeu com F4, Dama F2, bispo cheque, rei G8, H8, e aqui o LC0 desistiu, ele acabou desistindo aqui, vamos ver uma possível sequência branca, o normal seria jogar H5, aqui estou jogando Dama E1, mas não importa se jogar Dama G3, o rei vai para H6, está ameaçando mate, não tem nenhum cheque para frear o mate, então, seria decisivo, então, ele acabou jogando Dama E1, que pelo menos está dando uma atrapalhada aqui na promoção, ameaçou o peão, E7, Dama E6 para tentar qualquer coisa, bispo G6, e está ameaçando torre cheque, inclusive mate com H6, então, um matezinho de peão, além de apoiar a possível Dama, se Dama cheque, rei H6, não tem cheque agora, torre cheque, e aí, seguido de Dama, ou seja, a partida, pessoal, absurda, foi muito louca, essa partida, muito fora do normal, eu vou deixar aí um link na descrição do vídeo, para quem quiser pegar o PGN da partida, acompanhar essa partida, no caso, assim, foi bonita, foi uma partida bonita, o branco jogou aí de forma fantástica, e jogos de computadores, o que tem a se esperar é isso mesmo, essa loucura, um parte para o ataque sem olhar fatores humanos, essa ideia de você simplesmente não ter o psicológico, fazem os jogos ficarem realmente fora do comum, então, espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, e até a próxima partida.